E não se esqueçam do objetivo da missão, vocês estão indo pra lá apenas pra pesquisar um único minério. A gente quer saber tudo o que é possível fazer com ele. Então não se esqueçam disso. Achem esse minério e testem ele lá mesmo. E sigam as instruções que a gente tá mandando. Ok? Então, vamos lá. Pode ativar o portal. Ah, meu Deus do céu. Então vamos... Ih, o que fizeram aqui? O que é isso? Quem foi que abriu isso daqui? Ah, meu Deus. Ele tá vindo ali. Vamos se esconder. Cuidado, cuidado. Quem será que é? Ele tá aqui. Não. Ué. Será que ele vai vir pra cá? Sei lá, gente. Quem será que tá aqui? Eu tô só aqui fazendo meu banco. De repente eu olhei e tava tudo aberto aqui. Tudo estranho. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu pegar umas pedras aqui. Vamos abrir pra fazer um banco completo aqui. Tá vindo de novo. Tá vindo de novo. Quem que é? Vou esconder. Quem será? É o Fox. É o Fox. O que que ele tá apontando comigo? Falaram que ele ia fazer alguma coisa comigo. Vamos assustar ele. Vamos assustar ele. Ah! Olha ele aqui. Nossa, ele já tá todo equipado. O que que é isso? Que coisa, hein? E aí, Fox? E aí? O que que você tá fazendo aqui? Então, velho. Eu tava explorando aqui a ravina e... Aconteceu isso? Isso o quê? Você abriu esse buraco aqui? Eu cheguei aqui e alguma coisa explodiu. Estranho. Tá mal contado essa história, hein? O que que você conseguiu? Conseguiu pegar redstone? Consegui pegar bastante. Muito? Muito. Ah, eu peguei só 64 de redstone. Peguei bloco de redstone também. Tem muito redstone. Eu também tenho bastante bloco aqui. Aqui não, né? Tá lá na minha casa. Mas você pegou ou alguém te deu? Então, eu peguei um monte... Vem aqui, aí tá escuro. Então, ok, né? Tipo assim, eu peguei e eu recebi a mensagem de um porco. E ele me deu um baú cheio de redstone. Um porco? Na verdade, não tinha redstone. Tinha coisa de redstone, mas... Sim, eu peguei bastante. E o porco me deu uma mensagem pra... Mas, mas... Esse porco tinha nome? Ele não tinha nome nenhum, mas... Ele me deu uma mensagem e... Falou que eu podia ser criativo e usar as coisas do baú pra fazer o que eu quisesse. Não pode. Isso é mentira. Sério? É um porco mentiroso. Não pode usar criativo. Que história é essa? Não, não. Não tô usando criativo. Ele falou pra eu ser criativo e fazer o que eu quiser com aquelas coisas. Ah, porque a gente tem um sistema criativo e criativo aqui, mas não pode usar. Porque é ruim pra esse mundo. Sim, disso eu lembro. É, a gente põe objeto a mais e tal. Não pode. Tem que só usar o que tem. Uhum. Tá, mas assim... É... Eu recebi também uma visita de alguém aqui. Sério? Quem foi? Foi um morcego. Um morcego veio falar comigo. E foi ele que me fez ter esses redstones aqui. Eu ganhei dele. Cara, um morcego que coisa estranha. É, tinha num baú aqui, assim, ó. Que eu peguei o baú até pra mim. O que que tinha nesse baú? Então, tinha redstone. Tinha redstone e tinha maçã vermelha. Você tem maçã? Você tem comida? Maçã? Ah, comida eu não tenho porque eu já comi tudo. Já comeu tudo? Então, Tom, vou te dar um pouco de maçã aí. Eu peguei aí. Tá, calma aí que o meu inventário tá mais cheio do que... Tá mais cheio do que gordo depois de comer. Tá louco? Então aproveita e come e fica gordo que nem os gordos. Tá, mas e aí? Você fez uma casa? Fiz uma casa, só que tipo, era só de improviso mesmo. Fiz, botei qualquer bloco, só pra os monstros não me matarem. Aonde? Aonde? É. Lá em cima, em uma floresta. Aliás, do lado de uma floresta. Tá, então deixa eu vir aqui. Eu vou fazer um... Deixa eu ver o que eu posso fazer de diferente pra mim. Pra mim proteger. Aqui assim, beleza. Tá ótimo. Então tá... Pronto. Tô aqui. Você tá falando com quem, hein? O quê? Você tá falando com quem? Ué, com ninguém. Eu tava... Tava só contando aqui com as maçãs me deu. Ih, que história é essa estranha? Tá, então me leva lá onde é a sua casa. Porque aqui, ó. Aqui eu recebi uma mensagem falando pra gente fazer aqui o banco de redstone. Então vai ser aqui onde a gente vai guardar todos os redstones. Interessante. Então vamos lá. O que a gente achar vai ser aqui, ó. Vai abrir um buraco, fazer um banco bem legal. Vamos lá. Na verdade já tem um buraco bem ali, né? É, já fizeram aqui. Buraco cut. Nossa, e pior, né? Enorme. É, a gente vai ter que tampar algumas coisas ainda. É, então. Cadê você? Eu tô aqui, ó. Aqui. Ah, meu Deus. Tem um creeper aqui, um bicho. Ele vai explodir. Esse bicho... Ai, droga. Nossa, ele explodiu, cara. Eu morri aí embaixo. Tô aqui em cima de novo. Tá. Pera aí. Quer saber? Eu também vou me matar. Tá. Eu morri umas duas vezes. E foi hoje mesmo. Hoje mesmo? Meu Deus. Agora tem um esqueleto. As duas vezes eu explodi. As duas vezes eu explodi. Eu vou matar o esqueleto. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Pronto, eu já tô aqui. Vai me matar. O esqueleto vai me matar. Não. 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 Ali. Não. Cuidado. Boa. Tô aqui. Beleza, eu preciso de mais ferro. Eu tô só com minha sapatinha aqui. Eu preciso de mais proteção. Eu fiz uma espada de picareta de pedra. E a sua casa? Vamos logo lá porque tá chovendo. Tá. Lá tem bastante coisa. Você vai matar a noite. Tá a noite. Tá chovendo. Tá chovendo. Ai, droga. Esqueleto. Ih, o esqueleto. Socorre. Eu não posso deixar o fechado. Tenta evitar esqueleto e creeper porque esses são os bichos que mais matam. E tem uma aranha também seguindo a gente aqui. Ah, a aranha é facinha de matar. Mas vamos deixar pra lá. Se não me engano é por aqui. Meu Deus, tem um bicho ali estranho. Daquele que a gente olha e ele grita na gente. Cadê você? Não, não. Foi nada. Eu tô aqui. Ah, meu Deus. Aqui atrás. Aqui atrás de você. Então vamos, 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 vamos. É bem pra ali, ó. É do outro lado do rio. Do outro lado do rio? É. Tá. Nossa, você tem bacon aqui? Tem. É, é verdade. Bacon andante aqui. Bacon andante. Então vamos, então. Cadê? Tem um zumbi ali. Relaxa. É só dibrar ele. Só dibrar. Ah, tá vendo? A maranhão me bateu. Ah, não. Nossa, quanto bicho. Nossa. Aqui, aqui onde eu moro é cheio de bicho. Eu já morri uma muitas vezes aqui. Cadê? Meu Deus. Ai. Ai, eu vou morrer de novo. Não. Ai, não. Voltei lá de novo. Ai, tá muito de... Eu, por isso que eu vudei esse lugar. Calma, eu preciso saber pra qual é o caminho agora. Eu acho, eu vou... Quer saber, eu vou voltar aí, já que eu não tenho muito o que fazer. Como assim você não tem o que fazer? A gente tem que juntar as coisas. Ah, quer saber? Eu vou esperar amanhecer. E vou parar aqui dentro de uma dessas casas da vila antiga aqui. Não é possível. Poxa, eu tô do lado da vila. Eu tô indo aí. É do lado da vila? Tá, então eu tô aqui também. Então eu só venho. Tá, espera aí. Espera aí, eu acho que eu errei o caminho pra minha casa. É, eu errei o caminho. Ah, tá vendo? Tem que deixar alguma coisa. Deixa o totem aí. É, eu vou botar tochas no caminho. Tô vendo você aqui. Pronto. Você tem tocha aí? Tenho 50 tochas. Carmo, eu tenho nenhuma. Não, então toma aqui, ó. Um tanto aqui pra você aqui, ó. Toma 13. Deixa eu jogar algumas coisas aqui que são inúteis. Aqui. Nossa, eu tenho muito bicho à noite aqui. Muito bicho. É muito perigoso isso aqui. Ué, o que será que aconteceu com o Fox? Ih, meu Deus do céu. Aconteceu alguma coisa. Ih, ele sumiu. O que será que aconteceu com o Fox, gente? Ele sumiu do nada. Será que ele foi levado pro outro mundo já? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu pegar esse Creeper aqui. Eu não posso matar ele, que eu tenho que pegar a pólvora. Tenho que usar a pólvora dele. Beleza. Mais um golpe. Aê, pronto. Ah, pronto. Agora eu já tenho... A minha pólvora, gunpowder. Beleza. Quer saber? Eu acho que eu vou pegar um pouco dessa comida aqui também. Meu Deus, o que será que aconteceu com o Fox que ele sumiu? Será que ele tem algum sistema, algum esqueminha com o pessoal de lá? Será que ele foi puxado? Ah, meu Deus. Nossa, quanto bicho. Não, não é possível. Não é possível. O que será que está acontecendo aqui nesse mundo? Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Eu vou entrar em algum lugar aqui. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Nossa, está tudo destruído. Para onde que eu vou? Ah, olha o zumbi ali. Ai. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui, aquela casa. Pronto. Aqui, fecha aqui também. Aê. Ufa. Meu Deus do céu. O que será que está acontecendo aqui? Tá, vamos ver se eu consigo conversar com vocês. Ei, pessoal. Vocês estão me ouvindo? É, vocês que estão assistindo isso. Vou pedir um favor para vocês. O Fox desapareceu. Eu vou pedir para a minha produção deixar aí na descrição o link para vocês irem ver lá no vídeo do Fox. O que que aconteceu com ele para saber por que que ele desapareceu. Tá bom? Produção? Ai, será que eles estão me ouvindo? Será que eles estão me ouvindo? O que que será que aconteceu com o Fox? Ele desapareceu? Ai, meu Deus do céu. Tomara que o pessoal vai lá no canal do Fox. Lá onde ele está mostrando lá a visão dele. E descubra o que que aconteceu para ele ter desaparecido da minha frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.